Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Cabeça Quente ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série Turca, veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries originais da Turquia e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma continuação. Até porque Cabeça Quente foi projetada para ser uma minissérie. Porém, eu confesso para você que eu já vi muitas, mas muitas minisséries que após fazerem muito sucesso, se tornaram séries. Então é muito, mas muito provável, se a série Turca tiver uma boa audiência, pode sim ganhar uma nova temporada, ainda mais pelo fato dela ser uma série original da Turquia. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série Turca estaria chegando aqui no Brasil entre outubro do ano que vem e março de 2024. E você já assistiu a primeira temporada de Cabeça Quente, gostou do que viu e está torcendo, mas torcendo muito, para que a série ganhe uma nova temporada? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!